Pessoal, tudo bem? A gente vai dar sequência agora à super segunda. Vamos para a live com a nossa segunda convidada, a atriz Bárbara Bruno. A gente vai rever grandes trabalhos aí que ela já realizou na televisão. Posso falar que é uma das melhores lives que a gente já organizou. Vamos ver se agora melhorou, né? Parece que sim, parece que sim. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. O Instagram recentemente está travando muito, não é conexão. Acho que são muitas pessoas acessando, aí provavelmente está com isso. Então o que eu estou fazendo, né? Eu faço a live, se eu vejo que não está tão boa, ao invés de eu enviar, eu peço para a pessoa enviar o convite, né? Vamos ver se agora vai. Claro, vamos embora, vamos embora. Acho que agora vai dar certo. Ah, perfeito, Bárbara. Falando para o pessoal que não viu a primeira parte, eu tive o prazer de conversar com a sua filha, a Vanessa Goulart. A gente reviu os trabalhos dela e o pessoal pediu para que os convidados também indiquem amigos e familiares para participar dessa mesma experiência. Ok. Além de você, ela também indicou o Paulo Goulart Filho, que eu já tive o prazer de conversar também, e o Tiago, que trabalhou com vocês em Cidadão Brasileiro. A gente reuniu um material muito legal, e eu acredito que vai passar um filme na cabeça de todo mundo, mas na sua vai passar mais ainda, porque o conteúdo da Tupi é muito especial. É verdade, é verdade. Eu tenho um carinho muito grande. É verdade. A Tupi era uma grande família, realmente. Exatamente, foi dessa forma que a atriz Glaucia Graievi se referiu. Foi dessa forma que ela se referiu. Trabalhei muito com a Glaucia lá. Sim, sim, tanto é que durante a live eu vou mostrar os comentários dela. É muita coisa legal. Que bom. Vamos lá, tô ansiosa. Tá bom? Vou inverter a tela então, porque eu falo, eu gosto muito de conversar com as pessoas olhando o olho no olho, e também gosto das vídeos de choqueio, o pessoal poder ver o trabalho é melhor ainda. Então eu vou inverter a tela aqui. É verdade. Tá bom. Nossa. A tela tá travada? Deixa eu esperar. Uhum. Nossa, como o Mille bem me quer. Puxa. Você pode comentar, tá? Enquanto a abertura estiver sendo exibida, você pode falar desse período. Imagina, como o Mille bem me quer, foi minha estreia. Minha estreia em... Entendeu? Meu primeiro trabalho profissional. Óbvio, eu tenho um carinho enorme por esse momento, né? Foi o primeiro. Devo muito esse trabalho ao Cláudio Correio Castro, que foi meu mestre, meu professor, e quem me indicou para fazer o teste para essa novela, com direção do Carlos Zara. E muita gente estreou nessa novela, eu, Marcelo Pique, Edvin Luizzi, Lisa Vieira, todos nós estreamos nessa novela. Foi uma experiência fantástica. A gente vinha... Olha só o elenco. O elenco era... Nossa, tô voltando no tempo, realmente. O elenco era... E era realmente uma grande família. A Turquia. O Josias colocou aqui, ó. Caramba, que emoção. O quê? Um dos internautas colocou aqui, ó. Caramba, que emoção. O Josias... Uma grande emoção mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Onde é que você conseguiu esse material, rapaz? Que legal. Olha só. Era o Marcelo, ali, Teresa Telen. É a Cinemateca Brasileira. O conteúdo é da Cinemateca Brasileira e tá disponível no YouTube. Quem quiser ver, rever, tem algumas cenas. É a tecnologia ao nosso favor, Bárbara. É... Esse é o lado bom da moeda, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Olha eu lá. Que engraçado. Exatamente. Isso mesmo. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos até voltar pro pessoal ver. Uhum. Aí, ó. Olha aí. Olha eu lá. Que coisa. Bom, foi aí que tudo começou, né? Exatamente. E foi uma grande escola. Meu Deus. Uma grande escola. Cinemateca Cláudio, Guarnieri, Juca de Oliveira. Mamãe, eu não conto, né? Meu Deus do céu. Coisa fantástica. Acho que é mentira. Eu conto sim. Eu conto sim. Porque a gente nunca misturou. As coisas, graças a Deus. Então, a contracenar com a mamãe foi um grande aprendizado, sem dúvida. E eu quero que você... Nossa. Você e o público vejam o máximo possível. Claro. Peraí. Então, onde você tá... Também atuou na novela. Também, também. Mas a Glaucia, acho que... O que acontece, eu fui abrir a abertura. Tá sumindo o seu som. E, no caso, eu falei que a Glaucia Graiebi também participou da novela. E a gente vai ver uma cena, né? Que você tá como noiva. E, em seguida, ela vai fazer um comentário. Tá certo. Mas aí não era camomila. Acho que era outra novela. Não, não. Aqui, as divinas e maravilhosas. Divinas e maravilhosas. Isso. Divinas e maravilhosas. As divinas e maravilhosas. Em 74. Isso mesmo. Talvez o meu áudio tenha cortado quando eu falei. As divinas e maravilhosas. Exatamente. O Instagram tá me sabotando. E não é a conexão. Porque quando a conexão tá ruim, a imagem fica embaçada. Não sei o que tá acontecendo com o Instagram, mas vamos lá. Às vezes o som tá cortando. Vambora. Vamos em frente. Olha, essas são divinas e maravilhosas. Isso mesmo. Divinas e maravilhosas. Uma novela do Vicente Cesso. Exatamente. Meu Deus. O Carvalho. Nossa. Que coisa. Essa novela fez muito sucesso. Essa novela. Sim. Divinas e maravilhosas. Nossa. E essa novela tem uma particularidade pra mim. Muito, muito, muito importante. Porque quem fazia essa novela era o seu Procópio Ferreira. Então eu tive a oportunidade e o privilégio de contracionar com o seu Procópio Ferreira. Isso é pra poucos, né? Sim, com certeza. Privilégio mesmo. E pra ver, né? Como o tempo passa para 36 anos. Menino. Foi ontem. Nem parece. Sim, sim. Exatamente. Não parece. Exatamente. Vamos ver o que a Glaucia comentou quando eu tive a oportunidade de falar com ela. Vamos ver o que a Glaucia comentou. Deixa eu ver. Aqui tem uma cena de casamento. Ainda tem mais caro. Bárbara Boone. Exato. Aliás, a família é Bruna e Beira. Tá na novela, né? Exatamente. Tinha uma oportunidade de falar com a Vanessa por lá, né? Que é a cascula da família. Tinha algumas histórias bem legais. É verdade. No mesmo ano da novela. É verdade. Ela lembrou, né? Que gostoso ver a Glaucia. Meu Deus, ela está tão parecida com a Nidia. Fazia tempo que eu não a via. Mas foi uma ligação grande, sim. E a gente tem essa... Não sei se em outras profissões também é assim. Mas na nossa é. O tempo na nossa profissão é muito relativo. A Glaucia falou, pois é, depois a vida da gente foi cada um para um lado. Mas a ligação nossa e o sentimento nosso continua o mesmo. Eu tenho certeza que se amanhã eu encontrar com a Glaucia, dali a uns 20 minutos, parece que a gente gravou essa cena ontem. A vida continua dali para frente. Parece que o tempo não passa. Sabe? Olha a minha avó. Ai, que bonitinha a minha avó. Oh, meu Deus do céu. Que material bonito. E uma emoção muito grande a gente voltar no tempo e poder ver essas imagens. Puxa vida. Sempre que a gente está organizando material, você tem alguém que teve a oportunidade de assistir, você emociona. Isso aconteceu com a Mayara Magre. Com certeza. Uma hora chorando, eu falei, sua tia está chorando? Ela falou, eu acho que está. A gente perguntou, ela falou que era pela cena da novela. Quando eu assisti com a Mayara Magre, ela falou, agora entendi porque elas choraram. Claro, claro. É a nossa vida se misturando com a... Com a ficção, não é? Então fica um misto de ficção e realidade que é muito bonito. E aí eram os três casamentos. Exatamente. Os três casamentos no último capítulo da novela. Então era... Exatamente. Deixa eu ver se eu lembro. Era a mamãe casando com o John Herbert, eu acho. Eu com o Flávio Galvão. E a Arlete Montenegro com o Geraldo Del Rey. Eram os três casais centrais da novela. Como eu falei, né? Como eu falei, eu quero que o pessoal veja o máximo de conteúdo possível. Porque o conteúdo é tão bom que se deixar a gente ficar assistindo. É verdade. Uma hora se passou. É verdade. Agora é Papai Coração. Papai Coração. Você fez Alice. E assim, a criançada amou a música. Quando eu toquei a música, começaram a pular. Uma música bem animada. O Paulo Goulart também participou. Falou que foi o primeiro trabalho dele. Vamos rever a abertura cantada. É, isso é o primeiro Paulo Goulart Filho, né? Isso, exatamente. Paulo Goulart Filho. Exatamente. É. Olha só. Papai Coração. Essa novela também foi uma novela de muito sucesso. Foi a novela que lançou Paulinho e lançou a Narjara Tureta. Exatamente. A Narjara Tureta. Ele comentou. É. Foi feita uma... Como é que... Uma... Não era teste. Como é que chamava? Uma convocação. Vamos chamar assim. Para meninas, atrizes... Acho que ela devia ter uns oito anos, por aí. E o anúncio de quem seria a Titina foi feito ao vivo. Na Tupi, no estúdio da Tupi, com plateia. Então foi uma coisa... Um movimento grande na época. E foi um grande lançamento, realmente. E você vê que nós estávamos certos. Porque... Quando eu digo nós, Tupi, né? Porque a Narjara... A Narjara disse exatamente a que veio, né? Muito bom mesmo. A criançada amou a música. É? Mas não. A criançada adorava. Puxa vida. Tinha um apelo forte mesmo, Papai Coração. Você sabe que essa novela foi revisitada há pouco tempo. Acho que ano passado, se eu não me engano, pelo SBT. Com o nome de Carinha de Anjo. A Carinha de Anjo que passou no SBT foi inspirada no Papai Coração. Pô, muito bom. Legal. Não sabia dessa informação. Foi uma releitura do Papai Coração. Tá explicado porque fez sucesso. É isso. Agora, salário mínimo. Salário mínimo. E agora, além da abertura de 78, também da Tupi, a gente tem uma cena sua que com certeza vai passar o filme na sua cabeça. Com certeza. Vamos ver a abertura e depois a gente vê a cena. Salário mínimo é uma novela do Chico de Assis. Uma novela bastante revolucionária para a época. Sim, né? O nome era bem sugestivo mesmo. É, é. Fiquei muito feliz de ter feito essa novela. Não, e é um elenco melhor que o outro, né? É, não. O elenco, os elencos... Os elencos são maravilhosos. Eu tive grandes professores. Grandes mestres. Flávio Galvão. É. João Acaiabe. Realmente, elenco de ouro. Lerte Morrone. Um elencaço. Najara Turetas, de novo. Pois é. Um elencaço. E essa novela lançou, acho que não foi o primeiro trabalho dela, mas lançou a Cristina Santos, a irmã da Lucélia Santos. Sim. Ela tinha um trabalho como cantora e se lançou como atriz nessa novela. Agora, vamos ver a sua cena. Deixa eu ver. Lembrando que as cenas são escolhidas pelo público. Ou seja, essa foi a cena do público mais gostou. A gente faz um questionário, a gente mostra algumas cenas. Assim, em alguns casos a gente pergunta, em outros a gente mostra algumas cenas, né? Como esse conteúdo é antigo em relação aos outros, a gente apresentou e eles optaram por essa cena. Vamos ver o que eles escolheram pra gente. Deixa eu ver. O áudio está um pouco baixo devido à questão, mas as imagens falam por si só. Sim, dá pra ver. Sim. Ele tinha ganhado, né? O papel principal de uma peça. É, é isso. Ele fazia... Era meu sogro. E ela apoiava, né? Ela estava falando. É. Vai fazer sucesso. Esse é um personagem muito curioso, porque eu gostei muito de fazer. Ela era uma pasteleira de feira e quando começa a novela, logo no primeiro, segundo capítulo, que é quando aparece a personagem, ela está grávida de seus... já grande, já de sete meses, por aí, sozinha, mãe solteira. E todo o trajeto dela na novela, com o seu trabalho e tudo, ela acaba se envolvendo com o filho dele, desse personagem, esse. E é uma luta grande, porque ele não aceita o relacionamento pelo fato dela ser mãe e um filho de um outro pai, né? Que está pra nascer. E o filho dele quer assumir a paternidade da criança, então fica essa discussão durante a novela, e nesse momento aí, que já era no final, já era um dos últimos capítulos, era quando ele já tinha aceitado o romance dos dois, porque quando nasce a criança, obviamente ele se apaixona pela criança, né? Exatamente. E aí inverte a situação. A maioria dos casos é assim mesmo. E essa cena era exatamente a peça que ia ser montada na igreja, para comemorar o final do ano, e ele quer fazer a personagem e tal, então ela está ajudando. Poxa vida! A gente gravava essa novela nos estúdios ali, aí já não era mais no estúdio da Tupi, no Sumaré. A gente gravava essa novela nos estúdios da Vila... Como é que chama aquele pai, meu Deus? Onde era o SBT, depois... Ah, como chama? Vila... Não, se assumiu o nome do bairro. E é onde antigamente era Excélsio. Você vê que coisa curiosa que é a vida, né? Eu conheci esses estúdios quando criança, na época da TV Excélsio, que eu frequentava esses estúdios. Meu Deus, não está vindo o nome do bairro em São Paulo. Um bairro tão conhecido. E aí depois... O Flávio colocou Vila Guilherme. Vila Guilherme, é isso. Vila Guilherme, é isso mesmo. Obrigado, Flávio. Obrigada, obrigada. Lá na Vila Guilherme. Isso mesmo, os estúdios na Vila Guilherme. E depois eu vim a gravar essa novela da Tupi, nesses estúdios da Vila Guilherme, que depois ficaram com o SBT mesmo. E nessa época, eu acho que nem... Se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que nessa época nem chamava SBT. Ainda era TVS. É TVS, exatamente. TVS, que muitas pessoas falam TVS no Santos, mas não é isso. É verdade. Beijos, Flávio Novelli. Estão vendo aqui, beijos pra você também. Vamos seguir. Agora, o pessoal selecionou a abertura da novela Terras do Sem Fim, de 81. Sua estreia na Globo. Na Globo, é. E você contrassenou com a Nívia. E você trabalhou na novela. Com a Nívia, sim. Um grande elenco, né? E a Nívia Maria também estava na novela. E com a Nívia eu contrassinei muito, porque nós fazíamos... Estávamos no mesmo núcleo. Então, a maioria das minhas cenas era com a Nívia. E foi muito bonita essa novela. Muito bonita. Baseada no romance do Jorge Amado. O Dust, que fez a adaptação. E teu amigo que ele fala que se tem uma obra baseada em algum trabalho do Jorge Amado, já é meio caminho andado. Eu concordo. Ah, mas mais de meio. Bota meio nisso. Bom, em compensação, a responsabilidade é grande também, não é? Exatamente. Responsabilidade lá no... É verdade. Mas foi um belo trabalho. Muito bonita também. Linda. Linda. A música. A trilha é maravilhosa. Os desenhos, meu Deus do céu. Uma coisa linda mesmo. E eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar muito com o Otávio Augusto, que é um autor mulante, não é? Para quem está contracenando com ele. Então, agradeço muito a oportunidade de ter essa parceria com o Otávio, que foi realmente fantástico. Foi um período muito, muito, muito agradável de trabalho. Concordo. Foi um período muito legal mesmo. Foi, foi sim. Foi sim. Agora o pessoal separou a abertura da novela Paraíso, ganhou uma segunda versão, agora em 2010. E a sua personagem era a irmã Matilda. Irmã Matilde. É, eu fazia uma freta. Você sabe que era uma coisa curiosa que acontecia nessa novela? Nessa época, a gente, os estúdios da Globo, não existia ainda o Projac. A gente gravava na Vênus Platinada, que era aqui no Jardim Botânico. E aí era uma coisa curiosa, porque eu me vestia de freira, né? Para fazer a novela. E às vezes a gente saía para tomar um café na padaria em frente à emissora. E era muito engraçado, porque quando eu ia tomar café nessa padaria vestida paisana, meu normal, me tratavam normalmente. Quando eu ia vestida de freira, mudava o tratamento. Era tão engraçado que eles me chamavam de senhora. Eu acabei de tomar café há duas horas atrás. Eu percebi como... A caracterização, né? A caracterização, exatamente. Eles não conseguiam... Como eu estava vestida de freira, eles não conseguiam me tratar normalmente como me tratavam quando eu não estava vestida de freira. Eu achava isso tão curioso. Falei, meu Deus do céu. Como o mod faz o hábito, né? Exatamente, isso mesmo. Exatamente. E é muito disso. Porque, por exemplo, eu... O meu primeiro estágio, né? Como publicitário jornalista, foi nos Correios. E eles falaram, não, você é estagiário. Você não precisa vir com roupa social. Em alguns locais, todo mundo de terno. Eu falei, gente, eu vou vir de terno. Aí a secretária falou, Ainda bem que você veio. Ia ficar estranho você ficar com calça jeans, camiseta e todo mundo com roupa social. Aí eu falei, eu percebi. Quando eu ia no refeitório com a calça jeans e com a camiseta, era um tratamento. Quando eu ia de roupa social, o paletó era outro. Era diferente, né? Eu falei, como as pessoas se levam por aparência, né? Isso é triste. Pois é. É verdade. Mas paraíso. Na novela do Benedito Rui Barbosa. Inversão do Gonzaga Blota. Sim, Benedito Rui Barbosa, né? Com grandes remakes, né? Paraíso. Sim, amor. Vem do Antanal na Globo. Verdade. Eu contracenava muito com a Cristina Moulins, que é uma grande colega. Grande colega. E muito, contracenava muito também com o meu querido, amado, Ari Fontoura. Que é um privilégio também poder contracenar com o Ari. Você sabe, eu vou te contar uma coisa curiosa. Provavelmente você não sabe. Eu falei que a minha estreia foi, e foi realmente, minha estreia profissional com Camumbi L. BNQR, mas o meu primeiro trabalho em televisão foi, aos meus oito anos de idade, em Curitiba, fazendo televisão ao vivo. Naquela época não existia tape ainda. Exatamente. Numa série... Para quem não sabe, as novelas, elas eram exibidas ao vivo, né? Tanto que o pessoal falou que se errasse, tinha que começar tudo de novo. Não, não tinha que começar de novo. Não começava de novo. Seguia. Não tinha como começar de novo. Era ao vivo. Exatamente. Não tinha. Às vezes a gente seguia. Errado mesmo. Não tinha jeito. É, no caso, não tinha como começar de novo. Não. Não. Eu me equivoquei. Não, eu tinha como começar de novo, né? Porque era ao vivo. Não tinha gravação. Era ao vivo. Era ao vivo. Então, a minha primeira experiência foi, aos oito anos de idade, fazendo televisão ao vivo. Não era novela, era um seriado chamado Dona Jandir em Busca da Felicidade. E o Ari fazia esse seriado também. Então, assim, o primeiro branco... Branco é quando a gente esquece o texto. O primeiro branco que eu tive na minha vida foi no colo do Ari Fontoura. Fazendo televisão ao vivo. É, porque eu pensei numa coisa, eu falei outra. Tinha, acredito. E aí, reencontrei. Não tinha como começar de novo. Não, não tinha. Não tinha. Tinha que se virar. Tinha que dar um jeito. Resolver o problema ali daquele jeito e ir embora. Como teatro, né? Como teatro. Tanto que a gente vê o video show, a gente via até recentemente, né? Os erros, né? Os erros. O falha-nossa. O falha-nossa. Ou seja, aquilo lá, né? Você vê mais complicado naquela época, né? Com certeza. Por outro lado, te dava também uma adrenalina maravilhosa, né? Imagina. E aí fui reencontrando. Não, reencontrei em outras vezes. Mas aí, o Ari. Mas nessa novela eu tive a oportunidade de contracenar bastante com ele. Porque eu fazia a freira e ele fazia o padre. A história básica da novela do Paraíso é a Santinha, que era o personagem da Cristina Mullins. Então, a gente, esse trio tava sempre, sempre ligado. Eu, a Cristina... Sim, a Marcia de Brasília, ela mandou uma pergunta. Ela falou que geralmente muitos atores gostam de fazer laboratório. Ela falou, né, que se a atriz que fez o mesmo personagem que você na nova versão de 2010, se ela te procurou, se vocês chegaram a conversar, né? Pra que ela pudesse compor o personagem. Isso aconteceu? Não. Não, não aconteceu, não. Se eu não me engano, a atriz que fez esse personagem foi a filha do Carlos Vereza. Se eu não me engano, foi ela que fez esse personagem. Mas não, não, nós não conversamos, não. Também era uma outra proposta, uma outra linha de embocadura. Então, não houve esse contato, não. Mas eu gostaria de ter batido um papo com ela, sim. Sim. Agora o pessoal colocou o Tempo e o Vento, abertura de 1985. Esse foi um trabalho... Um trabalho lindo. Lindo, lindo. Bom, Tempo e o Vento, por si só, já é uma emoção. A abertura fala, né? Obra imortal de Érico Veríssimo. E sem dúvida é. Sem dúvida é. Foi uma adaptação do Doc Comparato. Com direção geral do Paulo José. Eu amo o trabalho do Doc Comparato, como jornalista. Eu li os grandes materiais que ele produziu, inclusive falando sobre o telejornalismo. É um grande profissional mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza, marcou e ajudou a vida de muitas pessoas. Sem dúvida. E tinham dois diretores, começando entre aspas, né? Mas, enfim, fazendo assistência e direção para o Paulo José. E dois diretores que depois vieram fazer muito sucesso. A Denise Saraceni e o Luiz Fernando Carvalho. Exatamente. A direção, como você falou, Denise Saraceni. Ótima. O nome do nome do nome do nome do nome do Nóra Bárbara. É? Ótima. Não, essas coisas a gente não esquece. Essas estão gravadas no coração e na cabeça. Sim, sim. Não é? Agora a gente dá um salto no tempo, né? Antes, deixa eu só fazer um parênteses. Porque o elenco todo era maravilhoso. Foi um prazer enorme. Mas eu vou falar de dois atores que eu tive o privilégio de contrassenar e de ter momentos realmente emocionantes aí no Tempo e o Vento. Um é o Armando Bogos, que fazia o meu marido. E foi um trabalho realmente muito intenso. E a outra, Lélia Abramo. Eu tive, meu Deus, o privilégio de contrassenar e trabalhar com o Lélia Abramo. Então eu não podia deixar de falar desses dois colegas. Agora é com você. Vamos lá. Perfeito. E concordo com o que você falou. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver uma série de peças do mito do teatro brasileiro. E a Lélia Abramo, ela foi homenageada. A história é linda. Realmente marcou a história da televisão brasileira. Aqui, a gente tem um salto no tempo com o sítio do pica-pau amarelo. E o mais legal é que aconteceu uma coisa. É uma coisa que o Paulo Goulart Filho falou que era uma coisa recorrente. De vocês interpretarem os familiares mais jovens. Nesse caso aqui, você fez o papel da Dona Benta. Eu fiz a mamãe. É verdade. É verdade. Eu já posso falar de público que eu fiz a Dona Benta. Exatamente. Exatamente. A gente procurou o material. Infelizmente, não encontrou. A Globo restringe a questão da exibição pelos direitos autorais. Só que a gente tem abertura para matar um pouquinho a saudade. É mesmo que você conseguiu. Meu Deus do céu. A gente tentou procurar o vídeo. Não encontrou. Mas a abertura a gente encontrou. A abertura, sim. A gente vasculhou, vasculhou. Mas realmente, a Globo... É difícil. Eu sei que é difícil. É bem difícil. Você sabe que a única coisa que eu vi há pouco tempo foi a fotografia. Sim. Aí tinha uma fotografia eu caracterizada de Dona Benta. Eu nem sei aonde foi que eu vi esse material. O pessoal viu a Isabela crescendo. Ela cresceu diante do olho de todo mundo. É verdade, é verdade. Ela cresceu aí aos olhos de todo mundo. É. E que bela atriz que se tornou, não? Sim, sim. Olha, direção do Márcio Trigo. Fiz um trabalho há pouco tempo com o Márcio Trigo. Olha só. Muito legal. Muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. Olha só. Agora, em 2006, a gente tem Cidadão Brasileiro. Vamos colocar a abertura dessa novela. É. Cidadão Brasileiro. A trilha sonora é linda. Inclusive, foi a música que o pessoal escolheu para o seu teaser de divulgação. Que bom. É. A música é maravilhosa. E esse é um trabalho muito importante para mim. Um texto do Lauro César Muniz. E foi um trabalho que... Foi a primeira novela dele na Record. Exatamente. Na Record TV. Bem lembrado. Durante muito tempo ele trabalhou na TV Globo. Isso. Isso. E o Cidadão Brasileiro foi uma novela muito importante. Muito forte. Sim. Que abriu muitas portas. Isso é importante colocar. Realmente foi uma novela que abriu muitas portas dentro da história da televisão brasileira. E é uma releitura de uma novela do Lauro, claro. Chamada Escalada. Então, é muito bonito ver também essa transposição do tempo de Escalada para Cidadão Brasileiro. São dois momentos extremamente importantes dentro da história da televisão brasileira. Estamos comemorando os 70 anos da televisão, né? É importante colocar isso também. Exatamente. Olha só que bonito. Foi uma ótima novela mesmo. Foi? Foi sim. Agora a gente traz Maria Esperança no SBT. Maria Esperança. E essa aqui, segundo o pessoal que votou, né? Eles colocaram como papel o mais marcante. O mais, no caso, memorável para eles. A gente, inclusive, fez a seleção, né? A gente pegou seis cenas para eles escolherem. E eles escolheram uma cena com a Fabi Alvarez. A gente vê a abertura. Sim, vamos lá. E a gente vê qual foi a cena que duas mil pessoas votaram. Olha só. Maria Esperança. É um remake, né? De Maria Mercedes, da Televisa. Protagonizada pela Bárbara Paz. E dessa vez fizeram a pergunta para você, né? Falaram se você chegou a assistir a novela Maria Mercedes, a versão mexicana, ou se você não passou por esse laboratório. Não, não, não vi, não. Não vi a versão mexicana. Fui direto para brasileira. Sim. Mas é porque, no caso, realmente são... São países diferentes, são propostas diferentes. Sim. Esse foi um trabalho também bastante gostoso, agradável, feito com o Henrique Martins, Jacques Lagoa, que eram os diretores. A gente se divertia fazendo. E essa foi a cena que o pessoal escolheu. Deixa eu ver, deixa eu ver que cena foi. Você se recorda dessa cena? Peraí, deixa ela começar, para eu ver. Então, a sua personagem dá um tapa na Renata. Ah, tá, já sei. Lembro sim. Lembro sim, claro. O público optou por ela, vamos rever. É, lembro sim. Não, hoje não. Mas amanhã, logo, eu vou na universidade de Irlanda. Aqui. Tia, se mal ou menos vai até a montanha, não custa nada a montanha fazer um esportinho e até não, né? Pois eu acho que é perda de tempo. Eu sonhei com a Malvina e ela me falou que quando eu digo nenhuma dor, eu sabia que está vindo de vocês. Estou passando de sininho. Você sabe que eu gosto de resolver os meus problemas. Já sou bem grandinha. Você está estragando a sua vida por causa de desigual. Seu rapaz não está interessado em você, a Malvina me contém. É ela mesmo que me incentiva a ficar com ele. Pois ela tem outros planos. E que planos são esses? Ela quer casar o Eduardo com outra mulher. Dumbido. E outra? O Eduardo não é nenhum garotinho que a Malvina manda e desmanda quando quer. Então paga pra ver. E não vem chorando depois do Vendaval. O minha morre no raro é perdida. Eu vou pagar mesmo, tia. Eu quero o Eduardo. Nem que seja pra ser amante dele a vida inteira. Caramba, eu choro. Esse dia vai estragar toda a sua vida. É, o pessoal optou por essa cena. Esse era um personagem curioso. Esse personagem, ela vivia no mundo do cinema, sabe? Exatamente. Ela conhecia todos os personagens, todos os filmes. Tanto que ela faz uma referência a isso que é a Maria O'Hara, se não me engano, onde o vento levou. Exatamente, isso mesmo. Bem lembrado. Era um personagem assim que era glamouroso. Ela vivia sempre nas nuvens, vamos chamar assim. E essa cena era uma das poucas cenas em que ela vinha pra realidade, que lembrava da sua própria realidade. A preocupação dela, ela não queria que a sobrinha passasse pelas mesmas coisas que ela passou. Exatamente, isso mesmo. Essa cena refletia isso. Olha só. Maria Esperança. E aí, o pessoal votou nessa cena em massa. Voltou nessa cena. 72% optaram por ela. Que coisa. Agora nós encontramos a abertura de Além do Horizonte. Você fez uma participação numa série da TV Cultura. Isso, da TV Cultura. Vamos rever a abertura? Uhum. TV Cultura, eu tive algumas passagens interessantes pela TV Cultura. Essa já mais recente, mais pra cá. O que me deu muito prazer em fazer. Mas eu participei também dos primeiros teleteatros da TV Cultura. Dirigida pelo Antunes Filho, no texto do Domingos de Oliveira. E aí a TV Cultura, apesar de ser um canal público e ser sintonizado no HF, em determinados momentos do dia, ela fica em terceiro e em quarto lugar. Então é um canal que o pessoal realmente gosta muito. Sim, porque ela tem uma programação muito boa. Uma televisão que teve uma grande importância na história da televisão brasileira. Com certeza. Não só com os teleteatros, mas também com a programação infantil. Uma programação infantil maravilhosa. Começando pelo Vila Sésamo, passando pelo Castelo Rá-Tim-Bum. Então foi uma emissora muito importante no aspecto educacional. Exatamente. E recentemente a TV Cultura e a Globo fizeram uma parceria pra troca de conteúdo. Então a Globo passou a transmitir os programas do Castelo Rá-Tim-Bum. E a TV Cultura passou a exibir também o sentido do Picapau Amarelo. Exatamente. Exatamente. Uma grande parceria. Grande parceria. Ó, o Marco Silva, ele tá te dando um oi e tá falando que te conheceu em Cúmplices de um Resgate. Provavelmente, né? Ele participou das gravações. Provavelmente. Uma delícia. Cúmplices de um Resgate é uma festa. A gente vai chegar lá, né? Exatamente. Vamos chegar sim. A gente vai chegar sim. Você vai falar. Realmente, Cúmplices de um Resgate é uma festa. Uma delícia. Sim, sim. Vamos sim. Mas esse programa que você tá passando agora da TV Cultura é importante falar porque foi uma retomada dos teleteatros na TV Cultura. através do pessoal dos sátiros, o Rodolfo Garcia e o Ivan Cabral. Eles fizeram um trabalho muito legal nessa época na TV Cultura e eu tive o prazer e o privilégio de participar de alguns. Eu fiz mais de um. Além desse, acho que fiz mais, não lembro mais, mas dois ou três especiais com eles. E foi uma retomada do teleteatro na TV Cultura, o que foi muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora a gente traz a abertura de máscaras, novela da Record TV. A autoria do Lauro César Muniz. Do Lauro. Foi exibida em 2012, né? É. Foi uma experiência maravilhosa pra mim, porque acho que o melhor personagem que eu já tive até hoje, na minha carreira, na minha carreira de televisão, foi a Zezé. O melhor personagem e o mais desafiante também, porque era um personagem que contrassenava com um filho invisível, não é? Se a personagem não aceitava a morte do filho, então ela criou essa imagem dele, como se ele realmente continuasse vivo, e contrassenava com ele normalmente, mas de uma forma muito bem-humorada, sabe? Então era um desafio grande, porque era uma linha que permeava o teatro do absurdo. Então a gente tinha que ter uma medida muito certa pra fazer, e eu tive a sorte e o privilégio de contrassenar com o Roberto Bontempo, que é um belíssimo ator. Então a gente criou, e a Sabrina Feinstein, que também é uma ótima atriz. Então a gente criou uma linguagem própria, que funcionava muito, e que me deu muito prazer em fazer. E foi realmente, acho que, o personagem mais desafiante que eu tive até hoje, nessa novela do Lauro César Muniz. Agora, cúmplice de um resgate, a gente estava falando dela há pouco tempo, né? É, agora cúmplice é uma festa. Exatamente. E detalhe, a gente não indicou cenas. A gente pediu que eles escolhessem as cenas. Agora, né, tá por volta do capítulo 400, curiosamente, eles resgataram uma cena lá do começo, da primeira semana. Eles escolheram uma cena do capítulo 3. Vamos ver qual foi a cena que eles escolheram. Eles colocaram como muito divertida. É, vamos ver o que fizeram da fiorina. É, vamos ver o que fizeram da fiorina. Não pode comer macarronada antes do padre, mas é bem recado. Não pode comer macarronada antes do padre. É pecado, claro. Fiorina Giuseppe. A fiorina também foi um presente. É um personagem delicioso, um personagem que não tem pudor, não é? Um personagem puro e com um ritmo muito próprio. O Vicentini Gomes é um excelente parceiro. Giovanni também. E a Mira, que fazia a Nina, a grande rival da fiorina. Então foram momentos hilariantes, momentos muito agradáveis. E fazer uma mama italiana, pra mim, é um presente, né? Tô em casa. Realmente, foi uma novela muito boa. Inclusive, a gente viu esse nicho, né? A Record se encontrou com produções bíblicas e o SBT com público infantil. É verdade. Então deu muito certo mesmo. Deu certo mesmo. Eu vou te dizer, eu adoro trabalhar pro público infantil. Adoro. É um público... Não, eu falo que se você estiver perto de criança, de idosos e de animais como cães e gatos e você ficar estressado, tem alguma coisa errada. É verdade. É verdade. Mas trabalhar pro público infantil é muito estimulante. Porque é um público que te retorna de uma forma muito absoluta, né? Ele não tem pudor nenhum. Ele fala quando agrada. E quando não agrada, ele fala também do mesmo jeito. Exatamente. A criançada é desse jeito mesmo. Você falou a pura verdade, né? Se gostou, eles falam. Se não gostou, eles não vão... Falam também. É verdade. Não dá pra falar mais ainda. Então a gente tem uma medida de sinceridade que é muito legal. e isso acaba imprimindo no seu trabalho também, né? A gente também trabalha na mesma sintonia e com a mesma energia, o que é muito bom. Exatamente. Agora a novela tá reprisando, né? Tá no ar de novo. Isso. E a gente tem um retorno enorme. Eu não sei em termos de número, que eu não acompanho, mas a sensação que eu tenho é que os números devem estar iguais da primeira vez. Sim, sim. Eles ficam muito próximos. A primeira versão teve uma média de 11, 12 pontos. A atual tá entre 7 e 11 pontos, em torno do próximo mesmo. É. E sendo que agora eles passam no horário bem mais tarde. Sim, exatamente. Entra no ar, acho que às 10 horas da noite que entra no ar o cúmplice de um resgate. Exatamente. Tá indo ao ar mais tarde mesmo. É. Mas eu sinto... E a hora do campo tem alcançado a vice-liderança. Eu sinto, a gente percebe na rua, pelo retorno das pessoas. Então, pelo retorno das pessoas, até comentei com o Lauro. Falei, olha, Lauro, eu acho que a novela tá fazendo o mesmo... Tá tendo a mesma repercussão que da primeira vez. Porque na rua a gente sente o mesmo retorno, né? Sim. E é muito... Foi muito gostoso fazer, né? O sotaque é uma coisa muito agradável também, né? Sim, sim. Aqui, né, tem Z4, né? Mais uma... Z4. Mais uma série do público infantil, né? Você fez uma participação especial. É. Também foi muito gostoso. Esse que eu falei, já é o Márcio Trio. Lembra que eu falei quando dirigia o... Sim. O sítio do Pica-Pau? É o mesmo diretor aí do Z4. Fui encontrá-lo agora de novo. Foi legal, né? Se reencontrar. Se reencontrar tanto tempo depois. Foi muito legal. Muito legal. Então, uma série gostosa de fazer. Um grupo ótimo. Realmente foi muito prazeroso. Os meninos todos, o César, o Pesuoli. Foi um trabalho bastante agradável, mas bastante agradável mesmo. Z4. E fez sucesso dentro da proposta que era, fez sucesso lá na Disney Channel e na própria SBT. Mas volta e meia na Disney Channel estão reprisando, passa toda hora. É bem legal. Olha só. Sumiu, peraí. Ixi, não tô ouvindo nada. Exatamente. Exatamente. Caramba. Exatamente. Aí, Bárbara, quero mais uma vez agradecer a sua participação. Agora eu tô ouvindo. E fazer a mesma coisa, né? Que eu pique três nomes, né? Três nomes pra ter esses personagens. Enfim. Não tô conseguindo te ouvir. Mas espero que você esteja conseguindo me ouvir. Faz sinal pra você estar conseguindo me ouvir? Sim, sim. Tô. Então, eu quero te agradecer muito, porque foram momentos deliciosos que você me proporcionou. Revivi momentos importantes da minha vida. E fiquei muito feliz também em saber que as pessoas votaram nas cenas. E fiquei contente, curiosa de saber quais cenas que foram votadas e o retorno do nosso trabalho. Isso é... A gente, na verdade, a gente trabalha pra isso, né? Pro público. Pra poder... Um pouco, um pouco, um pouco, as pessoas e fazer com que as pessoas sintam, dentro de si mesmas e as suas verdadeiras emoções. E é muito agradável e gratificante quando a gente consegue perceber que conseguiu emocionar um pouquinho. Foram minutos realmente emocionantes pra mim. Muito obrigada. Pena. Aconteceu. Eu não ouvi, mas... Se você falar devagar...